Falando nisso, eu tô brincando, até me dou bem com o Felipe Neto, mas a gente tem uma relação legal, que eu ia falar o seguinte, o Felipe Neto meteu uma pressão há um tempo atrás da coisa de se posicionar politicamente, foi muito direcionado a você, deu pra sacar direto isso. Dali pra frente, pode ser verdade ou não, eu senti você dando umas cutucadas e tal. Por que você sente que é importante que você fale de política? Por que você resolveu fazer isso? Porque divide também, né? Não, na verdade é assim, eu prefiro falar das coisas quando eu sei. Antes eu não sabia tanto, tá ligado? Antes eu não sabia nem o que era... Pega um pouco d'água, por favor. Antes eu não sabia nem o que era direita, esquerda, direita, não sabia o que era. Mas depois de um tempo eu passei a saber, porque vai acontecendo as coisas no Brasil e você vai estando junto e tal. Antes, quando eram os outros governos, eu era da galera que era os miseráveis, entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisa que acontecia pra mim era ótimo, era bom, entendeu? Então, tipo... Então, tipo, ah, eu vi as brigas rolando e eu falo assim, ah, cara, não sei o que eu vou me meter nisso aí não, porque... Agora tem um asfalto aqui que não tinha, eu não sei se eu... Tá ligado? Eu não sabia, entendeu? E aí depois eu comecei a falar, mas eu comecei a falar não porque o Felipe Neto falou. Eu comecei a falar, é que nem pra falar assim, ah, o Rafinha Baixa vai lá e tu e tu as paradas, aí o cara vai falar assim, ah, Rafinha, vai fazer um show. Aí amanhã aparece o show na Netflix. Aí tu fez porque o cara falou? Não tô falando que foi uma coisa a ver com outra. Eu percebi que você começou a falar. Calhou de ser naquele momento, que era o momento que todo mundo tava falando. Não vou dar o crédito pro cara, mas na verdade você começou... O fato é, você começou a falar. Eu comecei a me incomodar de fato, entendeu? Eu não tinha noção do quão me incomodava, mas depois eu percebi que me incomodava porque tava prejudicando a galera e a galera... Pra ir pro meu show a galera tem que ter dinheiro, tem que funcionar, os negócios tem que estar viva, pelo menos. A galera tem que estar pra poder lotar um lugar, entendeu? Fica difícil lotar tanto morto. Caralho, eu rodeio o Brasil oito vezes. Eu não falo de dentro da minha casa. Eu rodeio o Brasil muito tempo pra ver um monte de coisa. Pra poder chegar nos lugares que a galera fala assim... Pô, não vai dar pra ir no teu show. Eu falo, quanto é o ingresso mais barato aqui, cara? 10 reais. Eu falo, caralho, não tem... A pessoa não tem 10 reais pra ir... Não, então entra, vamos, bota, chama a galera. Tá ligado? Mas aí você vai se indignando. Aí eu fui me indignando. E aí eu fui tweetando. E aí eu fui falando o que eu tinha vontade de falar. E brigando com o que eu tinha vontade de brigar. Entendeu? Quando aparecia um deputado, quando eu ia falar do meu relacionamento, eu falava, o que esse deputado tá falando do meu relacionamento? Aí eu ia lá e dava um... Tá ligado? Aí eu começo a brigar ali com alguém em volta e meia, mas sem dar muita moral e tudo mais, entendeu?